Eu não sei se estamos na rua certa, mas ali tá escrito Rua do Parque. Eu acredito que é. Bom dia, família! Tudo bem com vocês? Estamos a caminho do parque, um parque gigantesco. Sim, fica um pouco mais longe da nossa casa. Só que a gente veio por quê? Especial do Dia das Crianças. E esta é a entrada do parque. E olha que lindo esse portão, gente. É tudo lindo nesse parque e ele é muito, muito gigante, né Larinha? Chama Parque de la Planchette. Não pode entrar nem uau-au e nem bicicleta? Ah, que dó! Eu tenho certeza que vai ser uma manhã muito divertida, muito, muito, muito. E nós vamos falar também do sorteio que tá rolando aqui no canal, que tem bastante gente perguntando e ainda não participou. Olha esse caminho, que coisa mais fofa! E eu já tô vendo ali, ó, uma casa na árvore. Que incrível, Larinha! Muito legal! Tem alguém desesperada pra sair do carrinho. Você quer sair? Quer? Quer. Quer? Então vamos tirar aqui, ó. Opa! Muito bem! Tira o outro braço. Dá a mão. Já tá pegando pedra, filha? Isso. Deixa eu arrumar a sua blusa, vem aqui. Aqui tem muito gramado, dá pra fazer piquenique. Se vocês quiserem, eu posso fazer um piquenique aqui também, chamar minhas amigas. O que vocês acham? Minhas amigas pra gente falar bastante francês. Minhas amigas pra gente falar... Oi? Eu não entendi o que você falou. Hum? Larinha! O que você falou? Hã? Felicidade da pessoa. Uh! Larinha, olha o lago que tem ali, ó. Que demais! Vamos lá ver? Aqui, ó. Desse lado aqui, ó. O peixinho! Oi? O peixinho! O peixinho? Não tem peixinho aí, né? Gente, eu não aguento conversando assim. Já entende tudo e já fala tudo. Né, meu amor? Tenho que contar uma coisa pra vocês que ela fez ontem. Pela primeira vez. Oi? Vamos passear mais? Vamos? Olha ela andando, olhando pra cima. Ela tá abismada com a árvore. Ontem ela pediu, pela primeira vez, a mamadeira dela. Né, Larinha? A gente tava na sala, porque no domingo a gente sempre fica mais tranquilo, sabe? Ali, relaxando, aquele momento em família. Mamãe! Mamãe! Oi, amor! E aí, ela virou pra mim e falou assim, mamãe, tê tê! Daí eu falei, você quer sua mamadeira, filha? Daí ela fez bem assim, ó. Sim! Ai, foi tão bom! E ao mesmo tempo eu fiquei tão assim, porque eu falei, nossa, como o tempo passou rápido. Porque ontem ela era um bebezinho de colo. E hoje ela pediu mamar pra mim. Olha, este aqui é o centro do parque, onde tem essa escultura aí que eu não sei o que é. Mamãe! 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 Oi! Mamãe! Oi? Quer! Você quer empurrar? Então empurra. Ela quer empurrar o carrinho, pessoal. Empurra. Muito bem, Larinha, muito bem. O que? O que você achou aí? Hã? O que é isso? Hã? É a folhinha? E onde tá a flor? A flor. Cadê a flor? A flor. Oi? Hã? Hã? Vai, minha mineirinha. Aqui! Isso mesmo! Bota a mão e sobe! Que grama bonita e gostosa! Corre, Larinha! Corre! Corre atrás da pomba! Corre, corre! Uhul! É! Que delícia! Outro! Olha essa árvore, que linda! Que linda! E hoje tá um dia lindo! É! Tá gostoso, né? Tá friozinho, mas tem sol. Eu já posso ouvir as crianças gritando. Meu Deus! Tem até um carrossel aqui dentro. Vem, Lara! Eu não lembrava mais como era aqui. Larinha vai ficar maluca. Ai, ai, ai! Tem uma teia de aranha enorme ali, ó. As crianças subindo. Que demais! E tá cheio. Uau! Lotado, lotado, lotado. E a Larinha já tá ali. Eu tenho que amarrar o cadarço dela. Vem aqui, filha. Deixa eu amarrar. Deixa eu amarrar, senão você cai. Peraí. Vamos ver como que ela vai reagir. Nem tinha um pra mim, ó. Fiquei pra trás. E ela já foi que foi. E eu não consigo entrar com o carrinho. Ai, Jesus. Com o carrinho e filmando, né? Ao mesmo tempo. Você vai subir aí? Vai? Vai, pode brincar. Olha o tanto de criança que tem. Legal, né? Esse brinquedo é muito legal. Hã? É muito legal. Aqui. A Larinha é muito rápida. Ela já achou um outro brinquedinho. O que é isso? Que legal! Você quer subir? Hã? Tá doida. Deixa a mamãe te subir. Segura aqui, ó. Segura. Não, não, não. Fica aí. Coloca o pezinho aqui que a mamãe vai te balançar. Uiu, 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 uiu. Tá sem entender nada. Acho que ela nunca viu tanta criança na vida dela. O quê? O quê? Sobe sozinha, sobe. Você consegue. Isso. Coloca a mãozinha aqui, ó, pra te ajudar. Muito bem. Parabéns, Lara. Muito bem. Viu como você consegue? Isso aí. Uma hora ela se acha. levanta as duas pernas primeiro. Isso. Pode ser também. Muito bem. Muito bem, Larinha. Eita, meu nenê tá muito esperto. Ai, que delícia. Tem uma mola aqui embaixo, ó. Daí ele fica igual um doidinho. Uiu, é uma mola. Ela nem quis ver ainda o restante do parque. Tem um monte de brinquedo. Vou levar ela. Vem, Larinha. Vamos ali, ó, naquele verde lá, ó. Que legal. É, um verde ali, ó. Eu não sei o que é, mas parece ser bem legal. Vem. Olha. É legal. Tem uma casinha aqui. Olha essa casinha. Nossa, quanta criança. É, uma casinha. Olha que legal. Vai lá. Que legal. Mamãe tá aqui. Pode brincar. Vem nesse aqui, ó. O outro tá muito cheio. Quer sentar aqui um pouquinho? Parece uma motoca, né? Tem molinha também embaixo. Dá pra você se balançar. Você quer sentar? Uh, que legal. Segura firme e se balança assim, ó. Uh, uh, uh. Ai, socorro. Quase caiu, mamãe. Socorro. Segura. A calça dela escorrega. Quer descer? Hã? Cuidado, Larinha. Segura firme, filha. Segura firme. Se escorregar, tá muito alto. Você se machuca. Cuidado. Olha, ali tem um carrossel. E aqui tem um brinquedo bem bacana, olha. Oi? Viu. Ela nem viu ainda. Ah, é? Olha ali aquele brinquedo que bacana, ó. Você sobe. Vamos ver. Eu acho que tem um pra você. Vamos lá. É tipo um trenzinho, Lara. Que anda no trilho, olha. Que legal isso. Vem aqui. Vamos ali no vermelhinho, vem. Tem um vazio aqui, ó. Vem. Olha que legal, pessoal. Uh. Que demais. É legal? Hã? Uh. Legal. Quer descer? Quer descer? Essa, Lara. Vai que vai. Escada. Ela ama escada? É. Espera aí. Espera aí. Oi. Cuidado. Vira de costas. Como que a mamãe ensinou você virar? Descer viradinha. Isso. Muito bem. Vai voltar encardida pra casa. Mas vai se divertir. Isso aí, Larinha. Cuidado, tá? Que tem mais um degrau. Vira. Isso. Senta. Agora senta nesse aqui de baixo. Senta, senta. Isso. Aí depois você desce. Parabéns. E ela vai que vai. A Larinha veio pra cá. Onde tem o quê? O quê? O quê que é isso? Bola. É a paixão da Lara. Ô, meu Deus. Nunca vi uma menina pra gostar tanto de bola. É a bola do Frozen. Tem da Minnie também. Do Homem-Aranha. Das princesas. Né? E aqui, ó. Tem um monte de balão também. E olha que gracinha a casinha. Lara. Não, 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 não. Vem pra cá. Tanta coisa pra você brincar no parque. Você vai mexer no lixo dos outros. E olha que lindo o chão do parque. É cheio de desenhos. E esse piso é aquele macio, sabe? Aqui tem um espaço pra jogar basquete. Olha que legal. Ali também. E a Lara continua. Descobrindo o parque gigante. Filha, vamos ali, ó. Vai pra frente. Quero ir ali, ó. Naquele grandão. Tem um escorregador, olha. Aqui tem outra casinha. Por aqui, ó. Deve ter uma escadinha aqui pra você subir. Vem. É, não é bem uma escada. Aqui, filha. Larinha, você tem que subir por essas cordas aqui, ó. Será? Tá grande, né, pra você subir? Mamãe te coloca lá em cima. Vem. Acabou de cair uma folha dessa árvore. Ela ficou toda abismada. Ah, caiu. Filha, vamos agora. Vamos, a gente tem que ir no mercado. Vem. Depois a gente volta mais. Hã? Vocês viram isso? Ela me deu tchau. Como assim ela me deu tchau? Meu Deus. Ela cresceu mesmo. Danadinha. Você quer subir aí? Segura firme. Eu tô do outro lado. É uma gangorra de quatro. Pra quatro pessoas. É legal? Hã? Sim? Sim ou não? Hein, gatinha? Ai, boa. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Uhul! É isso aí, Larinha. Chegou a hora de ir embora, tá bom? Hã? A gente precisa ir embora, porque hoje eu tenho aula, ainda tenho que passar no mercado e comprar umas coisas. Claro que a Larinha chorou pra vir embora, não quis sentar no carrinho. Crianças francesas. Crianças francesas não fazem manhã, mas a minha bebê faz. Nós vamos ao supermercado comprar algumas coisas pra fazer um café da manhã especial, que é o nosso próximo Aventuras na Cozinha. Vai ser um café da manhã unicórnio. Uau! Vai ser demais, gente! Então não percam os próximos vídeos, hein? Já se inscreve no canal se você não é inscrito, nesse botãozinho vermelho que tem aqui abaixo do vídeo. E já ative a notificação pra vocês não perderem nenhum vídeo. Tem muita coisa legal vindo por aí. Compartilha também o vídeo pra ajudar a gente a chegar nos 300 mil da Rê, que tá bem pertinho da gente conseguir. Bom, sobre o sorteio, gente, tem esse vídeo aqui, ó, eu vou deixar o link, onde tem todas as informações pra vocês participarem do sorteio. Eu tô sorteando aquela bonequinha LOL e outras coisinhas também aqui de Paris, como as torres, maquiagem, vai ser bem bacana. Então se você ainda não participou, corre participar, tá bom? E é isso, pessoal! Eu espero que vocês tenham curtido muito o vídeo. Não esqueçam de curtir demais, demais, demais. Muitos likes. Um beijo e até amanhã. Tchau, tchau!